De onde vem Sula Miranda? Pois é, a Sula Miranda nasceu lá atrás, no grupo As Melendrosas, que era um grupo infantil juvenil que cantava disco music, na verdade era música de roda no ritmo que era o ritmo do momento, que era a discoteca. E aí, é curioso isso, porque as pessoas hoje, eu escolhi a música sertaneja, né? Porque as pessoas assim, você é goiana, você é mineira, porque tem que ser goiana ou mineira para cantar música sertaneja? E eu não, gente, eu sou urbana total, sou paulistana, né? Nascida e criada em São Paulo, na capital. Mas isso é curioso, porque aí é que tá. A música sertaneja, pra mim, foi opção, foi paixão mesmo. Não, é uma paixão que inclusive o Brasil abraçou você, né? Depois que você começou a cantar Os Caminhoneiros, levou o título de Rainha dos Caminhoneiros, né? Mas sempre musa querida deles. Eu acho que cidade é ruim... Música Obrigado.